E agora a gente chega aqui no beco da Barão e quando a gente fala em piton, as pessoas relacionam já com o piton natural, por que será isso, Pedro? Porque eu acho que é uma cor clássica. Combina com tudo. Eu tenho várias peças naturais, funciona com preto, com branco, não importa a cor. E hoje ele fez uma seleção só de naturais pra gente. A gente só selecionou as peças naturais. Vamos começar por essa aqui, Pedro? Vamos. Olha o que é essa mule, gente. Bom, 90% dos naturais que a gente selecionou são mules, né? Olha o que é isso aqui. Ela é linda. E o legal desse nozinho dela aqui é que dá pra mudar a cor sempre. A gente pode fazer sempre nos tons que quiser, entendeu? Olhem essa aqui, sinto muito, tenho uma. Essa é ótima. Ela é um conforto, é linda, né? E ela tem que estar saindo muito agora no verão. Pedro? Esse? Esse sapato. Olhem aqui, gente. Que é sensualidade. Tu viu que legal o recorte? Não. Ele é incrível. O bico quadrado também. E esse bico quadrado tá maravilhoso. Que nem essa mule. Ele se refete aqui, não é? Nessa outra mule. Porque por sinal eu tô apaixonado por essa mule que ela é muito confortável. Ela é linda. Ela é linda e ela é abotinada, né? E o salto é mais grosso. Linda. O saltinho dela é mais grossinho. E daí pra quem não quer um salto alto e diz assim, mas eu quero uma mule só que um pouco mais baixa. Olhem essa aqui. É a mesma. Tem essa costura aqui aparente. Ela é linda. E essa costura também pode vir em várias cores. Pode. O legal dessa coleção é que a gente conseguiu personalizar tudo. Então, por exemplo, essa mule, como ela é feita com pedaços, dá pra gente fazer um color block bem bacana nela. Não tá chorando. Daí aquela mulher que gosta de uma peça mais sensual, ó. Ela é maravilhosa. E pra finalizar? A bolsa mais linda. Deixa eu tirar ela aqui. Dez entre dez mulheres querem ter essa bolsa mais linda, mais maravilhosa. Toda é natural. E viu o peso da bolsa? Não. Incrível. Ela é muito leve. Ela é leve. E isso aqui a gente não precisa de nada. É verdade. Eu amo essa bolsa. Não precisa de mais nada, né, Pedro? Vem aqui ver as novidades de Primavera Verão, coleção Singapur, e não é? De Pedro Taíl. Vem. Chegando aqui na Antonieta, a gente se depara com esses marsalas maravilhosos. Não é? Pedro. Cami, me explica. Que que é isso? Então, hoje eu resolvi mostrar dois vestidos Martala, porque é uma das cores também que as noivas adoram pra escolher pras madrinhas, né? Já viu um clássico, não é? Exatamente. É um clássico. Ele é chique. Vai bem pra qualquer idade. É verdade. Tanto pras madrinhas quanto pras mães. Muito. E é uma cor que tá vindo com tudo no verão também. Exatamente. Não, e as mães vão adorar essa questão aqui do ombro de fora. E que tapa onde tem que tapar. Também. Esse vestido. Maravilhoso. Esse vestido tem um caimento bonito, um recorte dele, né? A modelagem é diferente. É bem o que tu falou, essa manguinha aqui é leve agora pras festas do verão. É leve, mas ao mesmo tempo tapa o que tem que tapar. É, que ninguém gosta muito de mostrar. E esse aqui é uma linha mais bordado, mais ousado, com transparência. Aqui tá com cor linda. Tá linda. Tanto pra madrinhas quanto pras formandas que adoram. O bordado. Pois é, gente. Pra quem ainda não conhece a Antonieta, a Antonieta fica aqui no Moinhos de Vento, na Barão de Santo Ângelo, no Beco da Barão. E vale muito a pena se deslocar, seja de uma cidade de interior mais próxima ou até de outros bairros longe, porque aqui o preço é muito bom, porque é fabricação própria. As peças são maravilhosas. Tem um acabamento incrível. É, tem um acabamento incrível. E a Câmara tem um super bom gosto. Super. Super bom gosto. Super. Eu adoro. A gente realmente fala porque vale a pena sair do outro lado da cidade pra vir até aqui, porque eu tenho certeza que se não comprar aqui, não compra muito. É verdade. É verdade. É porque a gente é o que precisamos fazer, né? Beleza. E se tu não achou exatamente o que tu quer, a Câmara faz. Não é? Isso que é bacana ter os teus sobre-medidas andam muito bonitos também. Não. Maravilhosos. Maravilhosos. Então a gente quer todo mundo aqui. Tem uma formatura, tem um casamento, tem uma festa que exige um vestido longo, um vestido de gala. Vem aqui porque não tem outro lugar. E quando a gente sobe a escadinha do beco, a gente encontra a Loi Rent & Co, que são aluguéis de vestidos de alta costura. E que são alta costura mesmo. Maravilhosos. Eu adoro também. Loi, o que que te separasse hoje pra nós? A gente vai falar um pouquinho de cor, né? Isso. Eu separei alguns vestidos assim que as pessoas falam, ah, eu não quero usar aquele vestido da minha cor. Mas não é assim. Fica lindo, né? Fica elegante. Fica uma coisa sóbria. Isso. Eu acho que a mulher, quando ela veste, eles falam da mesma cor que não é, que tá super em alta, super tendência. Ela fica uma mulher pra plena. É verdade. Não é? Como exemplo, eu acho até que a gente tem esse aqui porque a Loi, eu vou ter que dizer que você é da cor desse vestido. Isso. Eu sou da cor desse vestido, mas assim. Mas olha que chique. E aí você joga com o colar guarda, com alguma cor, com um brinco, uma clutch. Então assim, o vestido ele não precisa ser sempre de uma cor oposta a sua. As pessoas têm muito medo de usar o vestido do mesmo tom de pele e isso é uma barreira que a gente tem que ir quebrando aos pouquinhos, né? Não, e fica elegante. Fica lindo. Fica lindo. Loi, além assim do aluguel do vestido, na hora que a pessoa vem pra experimentar, tu também dá essa consultoria, não é? Isso é super importante. Eu sempre falo, eu tenho que montar todo o look com ela, por mais, né? A gente tem clutch e brinco também. Mas assim, pra ela já se ver no dia do evento, já montada. Porque assim, de fato, você coloca só um vestido e se ela não experimenta... Sem maquiagem, sem nada. Sem maquiagem, na correria do dia a dia. Aí você já coloca uma clutch, um brinco, sobe ou não sobe. E aí sim, você consegue se rever no dia do evento. Então, por isso assim, a minha... Pra gente falar hoje um pouco dessas... Dessas cores mais neutras, da uma cor só, né? Dos vestidos da minha cor. Hashtag vestidos da minha cor. Mas eu acho que fica muito elegante. Eu gosto. E super sofisticado, assim, alinhado, né? Fica bem sofisticado, na verdade. Ela fica sóbria, né? Ela fica... E de vez em quando é muito bom a gente se surpreender, não é? E colocar uma peça que tu jamais pensou em colocar. Também. Uma cor que tu jamais pensou em usar. Aham. Isso. Até quando se se amarela gostando. Amarela gostar também. Fica lindo. Fica lindo. Esse vestido também fica lindo numa pele negra. Sim. Qualquer modelo. E esse aqui é o que? O goiaba? Esse é um goiaba. Um marsala, né? Hoje em dia ele tá dentro de um queimado. Esse modelo veste qualquer cor. Ele é um jersey? É um jersey. Ai, que lindo. É um jersey. Esse veste qualquer cor. É aqueles easy fit que a gente fala. Tanto ele ficando um pouco maior ou um pouco mais justinho no corpo da mulher, ele vai. É isso aí. Vem aqui ó. Conhecer a Aloy. Porque tem coisas maravilhosas. É verdade. Dentro do Beco. No Beco. Só tem lojas bacanas. E a Aloy fica aqui no segundo piso do Beco da Baramba. Que fica na Baramba do Santo Ângelo. Quase esquina com a Hilário Ribeiro.